Fala pessoal, nesse vídeo iremos falar a respeito do cartão de crédito da Lê Biscuit, o cartão emitido pelo banco BMG, que com certeza nesse mês de maio, aí já antecipando o dia das mães, vai estar aprovando muito, ok? Então se você não conhece esse cartão e quer saber mais a respeito da anuidade, de quais benefícios ele oferece, qual bandeira e etc, fica comigo até o final desse vídeo que vou te falar tudo a respeito desse cartão do BMG, tá bom? Mas antes, quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Aproveite também para se inscrever no canal de forma totalmente gratuita e não deixe de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e novas fintechs que estão abrindo a cada dia. Bom galera, e agora sem enrolação, vou fazer um box com vocês desse cartão aqui, né, que já não é exatamente um box, né, já abri aqui a embalagem, né, para estar embaçando aqui algumas informações, porém, quero te falar que é um cartão muito bacana, tá, emitido pelo Banco BMG. O Banco BMG que é um banco situado em Minas Gerais, tem vários cartões de crédito, né, em parcerias com várias empresas, inclusive tem também o cartão da loja Novo Mundo, que está aprovando muito nesse mês de maio, hein. Então fique ligado aqui no canal, que posso trazer para vocês mais novidades. Aqui como vocês podem ver na embalagem, né, do BMG, vendo essa embalagem de papel, tá galera. Vou estar abrindo aqui para vocês. Aqui está o cartão Le Biscuit, tá, vem com esse adesivo. Aqui você já percebe que o cartão, ele tem a bandeira Mastercard, tá, onde você aproveita todos os benefícios exclusivos que o programa Mastercard Surpreenda te oferece. Vou estar removendo aqui o mesmo da embalagem. Vou estar removendo aqui esse adesivo, galera, né, para ficar melhor aí para ver o cartão. Só um minutinho, enquanto isso, enquanto isso já aproveita aí, né, para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok galera. Bom galera, está aqui o cartão, vocês podem ver, já tirei o adesivo aqui, que tinha disponível na parte frontal do cartão, né, para vocês verem aí melhor. Olha, como é que é o cartão, um cartão muito bonito, como eu falei, né, já vem aí com a bandeira Mastercard, tem a tecnologia contactless, e você pode comprar em todas as redes de lojas Le Biscuit, tá. Lembrando que esse cartão conta com uma anuidade diferenciada no valor de R$15, ou seja, sempre que houver fatura, você vai pagar R$15 de anuidade. E aqui galera, no verso do cartão, né, tem o número, o código CVV, a data de validade, e a bandeirinha aí do caixa 24 horas, ok. É isso mesmo, você pode fazer saque com esse cartão nos caixas 24 horas. E outro detalhe aí galera, que muita gente tem, é a respeito desse cartão Le Biscuit. Silveira, eu posso comprar só na loja Le Biscuit, ou eu posso comprar também em outros estabelecimentos comerciais. Bom galera, por fato aí, né, de ser o cartão na bandeira Mastercard, você pode estar utilizando em qualquer estabelecimento comercial que aceite a bandeira Mastercard, ok. Você pode ainda dividir suas compras em até 12 vezes. Porém, toda vez que houver fatura, você vai pagar R$15 na mensalidade desse cartão. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e te mostrar algumas informações que esse cartão oferece. Conheça o novo cartão Le Biscuit, agora você pode solicitar o seu cartão Le Biscuit também online. É isso mesmo galera, você pode aí estar solicitando esse cartão através do próprio site da Le Biscuit, que inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, para você solicitar o seu de forma totalmente gratuita, ok. Benefícios e vantagens. Aqui, pessoal, tem o benefício farmácia, né, tem cashback em todas as compras, tanto no crédito quanto no débito, né, você ganha aí um valor de cashback. Aceito em todo o Brasil. Conta digital, né, para quem não sabe, você pode baixar o aplicativo da Le Biscuit para fazer o desbloqueio do seu cartão e conferir o vencimento da fatura, o limite disponível, também um possível aumento de limite, etc, tá. Mas aqui abaixo tem a tecnologia contactless, que já vem no cartão, né, onde você aproxima e já faz o pagamento da sua compra. Tem também os benefícios do programa Mastercard Surpreenda, onde você pode estar se cadastrando e participando aí de todos os benefícios exclusivos que a bandeira Mastercard te oferece. Condições de parcelamento especiais. Atendimento exclusivo por WhatsApp, né, que é algo bem interessante aí do BMG. Para pedir o seu cartão Le Biscuit. Solicite. É bem fácil. Baixe o aplicativo, siga o passo a passo e abra a sua conta. O cartão já é solicitado automaticamente na abertura da conta, tá, galera. Então, é basicamente isso aqui. Quando vocês entrarem no site, já vai ter algumas informações aí que você tem que estar preenchendo, ok. Aqui, galera, pelo que eu tô vendo, ele não fala a respeito, né, da anuidade do cartão. Mas é como eu falei pra vocês, tá. É R$15,00 quando houver fatura. Aqui abaixo ele te dá algumas instruções, né, de como tá fazendo o desbloqueio do cartão. Muito simples e fácil, tá, galera. E não tem muito segredo, mano. Desbloqueou, gerou fatura, né. Tem que pagar R$15,00 na anuidade. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje em relação ao cartão de crédito Le Biscuit. Emitido pelo Banco BMG, na bandeira Mastercard, com vários benefícios exclusivos que a própria bandeira oferece, tá. Então, se você tem interesse em estar solicitando esse cartão, que com certeza vai aprovar muito aí nesse mês de maio, né, que é o mês das mães. Com certeza ele vai estar com a aprovação bem facilitada, ok. Vou deixar aqui o site Le Biscuit, pra você estar solicitando aí sua análise de crédito pra esse cartão, tá bom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui abaixo e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Aproveita também para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.